No cabelo da morena eu fiz um laço Dele um beijinho e segurei na sua mão Quase chorando virei as costas pra ela Saltei em cima da cela e disse adeus minha paixão Quase chorando virei as costas pra ela Saltei em cima da cela e disse adeus minha paixão O seu olhar é simples e atraente A sua voz é doce e o teu sorriso é lindo Te ver chorando machucar meu coração Minha maior emoção meu bem é te ver sorrindo Te ver chorando machucar meu coração Minha maior emoção meu bem é te ver sorrindo Seu caminhado é faceiro e elegante É se tanto e olhar ela passando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando Você tem um rostinho angelical É delicada e sua beleza é tanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina, tudo em você me encanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina, tudo em você me encanta Seu caminhado é faceiro e elegante É se tanto e olhar ela passando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando E tem um charme natural nos olhos dela Parece a Miss Passarela quando está desfilando Você tem um charme natural nos olhos dela Você tem um rostinho angelical É delicada e sua beleza é tanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina, tudo em você me encanta Suas palavras me confortam e me alucinam Você é minha menina, tudo em você me encanta Você, eu, minha fala amante Eu, minha fala amante Legenda Adriana Zanotto